Música Nem os 335 quilômetros de distância entre Sorocaba, interior de São Paulo e São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, foram capazes de tirar a animação da torcida que compareceu na Arena Olímpica. Música Quem viajou essa longa distância não se arrependeu, porque o que se viu dentro de quadra foi uma partida divina de classificação. Tá certo que o primeiro tempo acabou em 1x0 no placar, gol de pichote para o Magnus, mas o segundo tempo, ah, esse foi um teste para cardíacos. Douglas, depois de várias tentativas de cabeluga, deixou tudo grande a caber. Os jogadores do Magnus reclamaram que a bola não entrou. Jackson, que nem quis saber, fez o gol da virada e que levaria a decisão para a prorrogação. O clima esquentou entre os jogadores. Cabriuva assumiu a posição de goleiro linha para o time da Integra, tudo para garantir a vitória. Falcão fez o mesmo para o Magnus. E faltando apenas 20 segundos no cronômetro, pênalti a favor do Sorocaba. Na cobrança, Falcão foi chamado para bater. E foi justamente o camisa 12 que garantiu a classificação do time paulista à semifinal da Liga Nacional. Mas o futsal é isso, né? A valorização tem que ser muito grande, porque só o futsal proporciona esse tipo de lance. Quando tudo parecia perdido, teve um pênalti ali, faltando 20 segundos. O goleiro deles grande para caramba, se ele acerta o canto, era perigoso ter perdido. Então, eu resolvi bater no meio e garantir a classificação para a nossa equipe. O futsal nos proporciona esses momentos que só o nosso esporte tem, né? A gente sabe que a gente tem que parar de lutar e de acreditar só quando o cronômetro zera mesmo. Já para a Intele, infelizmente, foi a despedida do futsal em 2016 e 2017, já que o patrocinador não manterá o time para o ano que vem. O ano que vem, a Intele não existe em Irlanda. A Intele não tem o patrocínio do grupo Intele para o ano que vem. Eu vou ter que sair da minha cidade, coisa que eu não queria. Eu trabalhei a vida toda lá e não queria sair. Mas, por bem do futsal, da modalidade, da minha equipe, nós vamos fazer o maior esforço. Onde for, nós vamos vestir a camisa da cidade que for, do nosso clube, com o maior orgulho sempre.